Hoje a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto meu que eu considero muito importante e que eu gostaria que você conhecesse. É o Projeto de Lei do Senado 541 de 2011. Entra na minha página aluísio.nunes.com.br e você vai ver o texto do projeto. A inspiração desta lei foi da Mara Gabrilli, nossa companheira deputada federal por São Paulo, O que diz o projeto? O projeto estabelece regras e obrigações, tanto para o governo federal, quanto para os estados, quanto para as prefeituras e, sobretudo, para as prefeituras, criarem condições de acessibilidade, ou seja, condições para que as pessoas com deficiência possam transitar pelas nossas calçadas, as calçadas das cidades. Hoje essas calçadas, a maioria das cidades, elas são cheias de obstáculos para as pessoas com deficiência, para as pessoas idosas, para pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. É um perigo. Este projeto estabelece regras, inclusive formas de cooperação para execução de obras, para tornar essas calçadas um lugar onde as pessoas possam caminhar, por onde as pessoas possam se locomover, especialmente as pessoas com deficiência. É uma forma de acesso à cidadania, que é a vida nas cidades a essas pessoas. Veja este projeto e eu tenho certeza de que você vai gostar. É uma homenagem a Mara Gabrilli, em nome dela, a todas as pessoas com deficiência no nosso país, que lutam pelos seus direitos.